Olá meus amigos e minhas amigas que acompanham o meu canal, gente eu trago hoje para vocês aqui ó um vídeo legal, bacana para quem está aprendendo, para quem está começando a construir gente esse vídeo eu tenho certeza que é de grande valia, lembrando quando você fazer, quando você começar a fazer isso que eu vou mostrar agora, certifique se vai ficar bem firme mesmo, porque assim eu estou mostrando aqui um serviço simples, um cômodo simples, ok, uma coluna de 20 cm, certo, de largura, ok então vai pouco concreto, se você for fazer uma caixaria maior, aí você vai ter que fazer uma caixaria mais reforçada então gente, se vocês quiserem ver outro vídeo de caixaria, eu tenho um vídeo chamado, o título é reforço de salão, lá tem umas caixarias bem mais, bem mais robusta, se quiser ir lá, tudo bem não esquece também de dar uma passadinha no canal Rob do Zé, o canal está fazendo o maior sucesso tem lá recebido de sardinha, canjica, picanha, um monte de coisa legal, tá bom olha só, aqui a gente preparou as talbinhas, onde vai ser a travessa, aqui a gente está usando uma tábua já um pouco usada, antiga, ok, então vai pôr travessa, para essa tábua não abrir gente, ok, então vamos lá para o serviço eu vou mostrar, para começar com a primeira mão, aqui uma bem facinho para vocês, ali o rapaz vai virar lá vai mostrar para você ali, uma bem facinho ali, vai aproximar lá para vocês verem agora, tá bom olha só, aqui eu peguei duas tábuas, coloquei uma em cima da outra, e fiz a perfuração igual então aqui eu perfurei, aqui me licia mais um, mas aqui eu perfurei aqui três arames tudo de peça dupla gente, aqui arame recusido, porque assim fica bem mais fácil então já tudo prontinho gente, então eu vou pôr aqui ó, e aqui sozinho sozinho eu vou pôr por aqui ó, olha como é legal gente, eu ponho aqui a tábua gente sozinho aqui sem nenhum, um medo de cair gente, olha só, olha como é legal então aqui eu faço isso aqui ó, passo aqui os arames, estou um pouco na frente ó passo os arames por dentro aqui, legal, bonitinho, e vou passando aqui ó gente vou passando se eu tivesse, ó, aqui sempre gente, usa a luva que pega a mão aqui nos tijolos ó, então olha só, estou aqui, eu vou, vim aqui meus amigos, olha ó, o rapaz está filmando aqui bem de pertinho aqui para vocês terem uma noção legal, então aqui ó, já coloquei, esse aqui eu tenho que pôr aqui por fora aqui olha só, aqui o que é que eu faço, o primeiro arame, eu venho aqui ó, e faço aqui, pronto então eu vou aqui ó, é só deitar aqui gente, muito legal aqui ó, muito bom mesmo olha só, estou aqui ó, ficou fácil aí ó, eu venho aqui, coloco os arames, legalzinho ó, vou pôr no primeiro de baixo gente, por que que o óculos é importante? Eu uso óculos, uso óculos, o óculos é importante porque às vezes você está aqui e o arame pode pegar no olho óculos, então eu venho aqui ó, eu vou pôr aqui ó, legal, coloquei, puxei aqui, esse arame aqui para não sair, eu já dou aqui uma volta ó, dou uma voltinha aqui ó aí eu venho aqui ó, 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 agora eu puxo aqui ó, legalzinho, colo bonitinho aqui ó, e eu venho aqui ó, aí o que é que eu faço? Regulo bonitinho aqui a tábua, aqui ficou umas flechinhas, mas depois põe para trás do cimento, entendeu? então aqui ó, olha o que é que eu faço, eu faço isso aqui ó, ó, legal, certo? aqui com a turquesa ó, eu venho aqui apertou arame para baixo aqui agora muito importante aqui ó, eu pego aqui ó, para não ficar as pernas folgadas, eu venho aqui, venho aqui, venho aqui, faço aqui ó, muito bom, muito legal, aqui novamente eu faço a mesma coisa ó, um fato importante, não fique torcendo o arame não que quebra, você pega o arame aqui ó, e dá uma esticadinha ó, ó, dá uma esticadinha, aí torce, outra esticadinha ó, e torce, aí, entendeu? arame para baixo aqui do mesmo jeitinho aqui ó, aqui do mesmo jeitinho, eu vou pegar aqui ó, você vê que esse arame está folgado, então eu vou vir aqui ó, ó, viu ó, puxar, aqui, aqui do mesmo jeitinho, eu pego, aqui e faço aqui ó, então esticou o arame, então eu venho aqui assim ó, e faço aqui ó, para baixo, pronto, facinho né, agora ficou aqui em cima ó, eu não tinha colocado, então aqui em cima eu vou fazer isso aqui ó, agora aqui ó, o que é que eu faço ó, eu pego o arame, venho aqui por fora ó, abraço aqui ó, abraço aqui, vou fazer com duas peças, sempre com duas peças gente, na realidade duas com duas são quatro né, o arame aqui é fino, me perguntar gente, qual que é a bitona desse arame, gente eu nunca prestei atenção, nunca reparei isso, mas, é o arame, aqui ó, aqui ó, aqui ó, aqui ó, aqui ó, aqui é só um reforço, porque, aqui ficou mais essa pontinha para não abrir gente, eu vou mostrar para vocês depois, para quem não conhece, as minhas colunas ó, então aqui é um reforço a mais ó, Entendeu? Pronto, essa aqui está montada. Agora minha gente, tem a do canto lá ó, aquela do canto lá é um pouco mais difícil, tem um poste lá atrapalhando, lembrando gente, esses postes aqui ó, a gente está trabalhando aqui, mas aqui tem energia, mas a gente isolou tudo, ó, a gente pegou os conduítes ó, e isolou lá, ok, para não ter risco nenhum, de, 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 de se machucar, certo? Olha, essa aqui do canto, é um pouco mais difícil, certo? Mas eu vou mostrar como é que eu vou montar ela aqui ó, legalzinho aqui ó, o que é que eu vou fazer aqui ó, Olha só, essa aqui, é um pouco complicada, eu vou ter que pôr ela por fora aqui a parede, ali, outra cantoneira, e outra cantoneira, certo? E a pra ele vai aqui no meio, aqui eu perfurei aqui dos lados, certo? O arame, travar lá na outra, essa aqui vai ser um pouco difícil, mas vou tentar mostrar. Olha só, então eu vou vir aqui ó, vou encostar aqui ó, a cantoneira, encostei certinho aqui, e já ficou aí, então aqui é fácil, Primeiro passo que eu vou fazer, é esse aqui ó, ó. Por que que eu posso bater? Porque a minha parede está travada, se está travada, eu posso bater. Esses pregos, vai servir, lembrando, a parede está aqui ó, o prédio tem que estar um pouco para dentro, esse prego vai ir para, 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 a taba não correr para o lado nem para o outro. Aqui ó, vou vir nesse aqui também ó, dá um pouco suco. Você fazer isso aqui numa parede solta, é complicado, tem que estar bem feito o serviço, hein? Compartilha aí com os amigos, com o vizinho, para esse canal crescer gente, para ajudar o canal, tá bom? Compartilha para ajudar o canal aí, porque o canal está aí para ajudar, tá bom? E depende de todos. A mesma coisa, eu vou pregar essa outra, lá do outro lado, aqui ó, do posto para cá, não vou mostrar porque isso não vai para muito tempo, tá bom? Aqui, olha só, preguei aqui ó, você vê que ficou coladinho aqui na parede aqui ó, olha só, aqui a mesma coisa, eu coloquei a taba por fora lá ó, aí eu vou vir aqui ó, está um pouco sombra gente, não vai dar para mostrar tudo, certo? Então, é a mesma, é a mesma coisinha, que eu mostrei no primeiro, é nesse aqui gente, tudo preparado aqui ó, os arame, não tem segredo, vocês já viram o outro, então é esse aqui mesmo. Olha só, voltando para cá, vocês estão lembrados, que eu falei dos furos, que eu coloquei os blocos, a forma no meio, então aqui ó, furei bem aqui assim ó, e vou mandar esses furos lá para o outro lado aqui ó, vou mandar para o outro lado aqui ó, então aqui ó, E para mim fazer aqui o fechamento aqui ó, são três furos ó, então é legal, é só pôr tudo para fora, aqui ó, entendeu? Ó, os arame saindo lá para fora, para segurar a taba gente, aí ó, maravilha, aqui mais uma ó, do mesmo jeito, vai ser na outra também, daqui, eu vou passar do mesmo jeito, aqui por fora ó, A gente amarrou aqui legalzinho aqui ó, ó só, aqui os arame que empurrei para fora, então aí, põe, põe, ó, é esse aqui, certo? Agora aqui ó, eu vim aqui, furei um buraco no bloco, preguei um prego, outro no meio, ok? E outro lá no final, e vou apertar por lá, Olha só aqui, então aqui agora ó, preguei por lá ó, então eu vou vim aqui ó, aí aqui eu vou torcer com a, a torquesa ó, ó, só torceu aqui ó, torceu aqui até apertar, ficou legal viu? Então, aperta aqui ó, maravilha, só apertei aqui ó, legal, aqui é só vim aqui, e pregou, show de bola hein? Vamos lá aqui para mais essa aqui ó, isso aqui é mamão com açúcar, essa aqui está pequenininha ó, que eu já enchi um pedaço, então aqui ó, só colocou aqui, ó, essa aqui gente, não tem nem o que fazer gente, essa aqui, show de bola, Coluninha aqui com seis ferros, que vai uma viga em cima, vai uma viga bem pota, bem, bem legal aqui em cima mesmo, ó, então aqui ó, aqui é show de bola gente, não tem, não tem, não tem muito o que fazer não gente, aqui ó, então aqui para segurar, eu faço aqui igual eu falei, a talbinha já está aqui preparadinha ó, a talbinha já está aqui show de bola, aqui eu deixei o canuíte aqui ó, para não ter que quebrar, vou vir aqui meus amigos, só fazer isso aqui ó, não tem, não tem segredo, ó, chegou aqui, Colocou aqui os arames, olha aí ó, Olha como é rápido montar uma coluninha gente, muito rápido mesmo, E é porque eu estou sozinho hein, se tivesse quem ajudasse, assim, é que o rapaz ele está filmando, O meu ajudante tem uma moleza danada, dá para ele fazer um vídeo bem legal, porque ó, Olha aí ó, então só, então agora estão virando cinegrafista agora ó, Olha aí ó, então aqui, eu aperto aqui, vou buscar aqui a madeirinha gente, Para poder fazer aqui, legal, obrigado aí, olha aqui gente, é só de bola, Maravilha, olha só, um pouco rápido aqui, para não demorar muito, calma aí, calma aí, Olha aqui ó, só colocou aqui a talbinha aqui ó, legal, eu gosto de cortar o arame bem grande, Esse aqui ficou um pouco curtinho, sabe, parando bem grande, fica bem melhor, Você trabalha mais rápido, você produz mais, sabe, Vem cá danadinha, ó, então procure, pôr esse aqui diagonal, Para poder, pegar a tapa toda, Então aqui você dá uma pequena pestinha aqui ó, aqui agora vamos regular a talbinha, Então vou regular um pouquinho aqui mais, essa de bola também eu tenho que regular, Tá, bonitinho, então aqui agora é só, apertou gente, ó, Você viu como é prático, muito prático mesmo, Aqui em cima agora eu dou uma folgadinha aqui ó, posso até tirar, Venho aqui e faço isso aqui ó, muito bom, Olha como é prático, Um pouquinho dessa aqui, dá para você montar no máximo, Em cinco minutos, dá para você montar com uma dessa aqui, Eu ia pôr música no vídeo, mas, Pediram para mim não pôr música, Pediram para mim falar que eles querem aprender, Então, como é um vídeo de aprendizado, Não vou pôr música nesse aqui não, Vou dar só, é só a dica todinha, O meu vídeo gente, é para ensinar quem não sabe, Entendeu? Por isso que eu não coloquei, Olha, então tá bom isso aqui ó, legalzinho, Aqui é só encher a gente, amassar aqui os arames, E chua de bola, vamos para a outra, Aqui olha só, aqui é uma cantoneira, Olha, por que eu estou batendo? Mais uma vez, por causa desse ferrinho aqui ó, Aí eu posso bater, porque segura a parede, Então eu vou pôr aqui ó, Vou mostrar para você o que é que eu fiz aqui ó, Aqui é uma cantoneira, Ali no canto ó, o que é que eu vou fazer? Olha só, Agora aqui ó, No pé da viga, Eu furei buraco aqui e aqui ó, Então eu vou passar arame, E vou, O meu funcionário vai, O meu colaborador vai, Me devolver, E eu vou amarrar aqui ó, No pezinho, Para ajudar, Aqui ó, A gente amarrou um aqui, E aqui laçou outro aqui, E vai amarrar lá por dentro, Para esse pé não correr do jeitinho, Amarrou lá ó, Legalzinho ó, Agora aqui ó, Essa cantoneira aqui, Eu vou amarrar aqui ó, Coloquei um arame aqui, Fiz um montão de buraco aqui gente, Ó, Fiz um buraco aqui, E vou, Para ficar melhor, Enrosquei lá no ferro lá, Vou vir aqui ó, Só fazer isso aqui, Para travar melhor, Ó, Ó como fica fácil, Aí isso aqui eu esqueço agora, Aqui olha só, Então, Antes de eu apertar aqui ó, Eu vim aqui, Na massa aqui ó, Recuro certinho aqui na massa ó, E, Preguei um prego, Esse prego, Esse prego, Essa parte aqui, Não vai vir para cá, Aqui ó, Agora aqui ó, Eu vim aqui ó, Bati aqui para a encosta lá, Legal, Aí eu vim aqui, E, Amarro, Legal, Isso aqui é para não abrir mesmo, Aqui, Agora em cima aqui ó, Eu aplico o outro prego aqui ó, Ó, Qual é a parede que aceita, Bater essas marteladas e não cair, Só assim de retravadinha mesmo, Igual a minha ó, Ok, Então aqui, Essa parte não vai para lá, Porque esse aqui está segurando, Então aqui, O que é que eu faço aqui, Eu vou pegar um arame, Vou passar aqui ó, Amarrar aqui, E já era, Aqui em cima ó, A gente amarrou aqui ó, Legalzinho aqui ó, E aqui embaixo também ó, Amarrou lá em cima ó, Agora essa aqui é a última, Aqui olha só, Esse esferro aqui ó, Ele já serviu, Para mim amarrar um arame aqui ó, E esse arame, Furei a tábua lá, E lacei aqui também ó, Não dá para ver mas, Amarrou a tábua, Aqui embaixo também ó, Tem o ferro lá ó, Eu amarrei a tábua, Legal, Aqui embaixo amarrei por fora, Amarrei aqui a tábua, Nos ferros, Aqui em ferro aqui, Amarrei, E o outro, Lá no outro ferro também amarrei, Então, Essa tábua não vai sair, Então aqui agora gente, Essa cantondeira aqui, É só eu pregar ela, Aqui agora, Eu vou chegar aqui ó, Só colocou aqui ó, A nossa, Colocou aqui a nossa cantoneira, Batei bem para colar, Olha só aqui ó, Estou batendo em uma parede, De uma, Duas, De uma parede, De um metro e setenta, Sem nada segurando, Só esse esferrinho, Aí eu venho aqui ó, Batei aqui ó, Esse prego, Funciona que ela não venha para cá, E esse aqui, Funciona que não venha para cá, Então, É, Show de bola, Aqui em cima eu faço do mesmo jeito, Aqui, Do mesmo jeitinho ó, Maravilha, Show de bola gente, Muito bom, Olha só aqui ó, Por esse ângulo aqui ó, Amarradinha, Lá em cima eu lacei uns ferros, Ou lacei uns arames, Lá na tábua de fora ali ó, Vou mostrar para vocês aqui ó, Tábua de fora está, Ó, Lacei uns ferros aqui para ir na tábua de fora, Aqui também ó, E, Show de bola, Não abre aqui de jeitinho, Aqui também ó, Aqui está meio sombreado, Vou mostrar aqui de perto aqui ó, Ó, Arame aqui embaixo, Além dos pregos, Eu lacei o arame, Para não abrir, Essa tábua aqui ó, Ela vai servir, Ela vai encostar lá na parede, E essa aqui, Não tem como abrir, Tá bom? Então, Siga aí ó, Está tudo certo, Aqui recapitulando aqui ó, Tudo bonitinho, Lembrando gente aí ó, Vemos que o sol, Quando nós começamos, Estava naquela parede, Que nós montamos essa coluna, E ainda continua, Então, O que é que acontece, Começamos aqui nove horas, Mais ou menos, Agora é onze horas, A gente montou tudo, Ok, A dica é boa, Ok, Legal, Tudo bonitinho aqui ó, E vamos que vai, Agora nós vamos encher aqui ó, Olha só, Agora que estamos mexendo aqui, O concreto gente, Olha só o concreto gente, Concreto bom, Sério? O concreto aqui gente, É cícleta de areia, Ciclo de pedra, E um saco de cimento CP2, Começamos a encher, É sempre bom dar, Molhar as tábuas, Sério? Ali ó, A gente já começou a encher lá, Sempre molhando, Antes de encher, Tá bom? Beleza então, Se possível aí, Se gostou do serviço aí, Das dicas, Deixa o seu like, Se caso gostou mais ainda, Se inscreve no canal, E é isso aí, Estamos por aí, Passando dicas pra você, Tá bom? Um forte abraço aí, Fui, Tchau tchau, Até o próximo vídeo gente,